olá meus amigos e minhas amigas um forte abraço olha só minha gente saí de são paulo estou aqui no norte do pernambuco gente que legal e eu estou aqui debaixo de um pé de imbu e eu vou ver se a gente encontra algum imbu por aqui olha só aqui temos aqui ó o imbu vou ver se eu encontrei algum madurinho então gente já vai deixando seu like vai se inscrevendo ajuda esse canal aí olha só gente aqui muito legal começou a garoar gente aqui no pernambuco é época de inverno e a chuva tá pouca mas o milho vai crescendo ali tem um milho ali ó ali atrás tem um roçadinho de milho e dá uma chuvinha e agora tarde gente diz o manuel tá com dia que não chove aqui é o manuel esse aqui é o nosso amigo manuel do canal jornal do manuel olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal do nosso amigo josé maria lima é um prazer imenso estar aqui no agreste pernambucano com o nosso amigo josé maria lima mostrando essa riqueza que deus tem nos dado nesse inverno de de dois mil e vinte e dois pois é minha gente se vocês puder dar uma visitadinha no canal do jornal do manuel ele vai deixar depois um comentário aí e eu vou fixar no topo e vocês puder se inscrever não paga nada para se inscrever você só vai ajudar aí o nordestino e e vamos que vamos e também gente se vocês puder se inscrever a gente agradece e eu vou ver se nós conseguimos catar aqui algum embu tá no final da safra né tá no final da safra geralmente a gente é limpa aqui embaixo do pé de embu tá quando eles for caindo que é o que cai nessa fim de safra é o maior que tem o maior que começa a cair então nós estamos no fim de safra de embu e os embu maior ele fica caindo por último por último por último ah então eu cheguei na hora certa aí que acontece nós deixa tudo limpinho quando começa a cair a gente vai vai colhendo aí esses embu aqui são embu sadio já caiu hoje que foi catado de manhã é tá limpinho né tá sujou um pouco de terra mas é só lavar né essas manchinhas aqui é do próprio embu mesmo da terra da terra é só lavar que fica legal né todo dia de manhã cedo todo dia de manhã cedo a gente colhe o embu que caiu durante a noite e durante o dia no final perto do meu dia mais ou menos nós cata de novo que caíram porque são os embu que estão mais alto né e vai caindo e não vai colhendo Manoel me diga uma coisa aqui no nordeste quando vem a seca é a única as árvores que resiste mais a é o cajerona é o cajá é o embu né é ele resiste porque eu vou mostrar para você que ele tem uma batata e essa batata vamos lá ver vamos lá ver água e é o que sustenta ele no verão vamos lá ver mostra para nós aí olha só gente aqui olha para falar aqui só uma batata que tá mais por cima da terra o embu na realidade ele é cheio de batatas olha tem aqui tem aqui tem ali tá vendo esse lado aqui ó tá vendo o embu são batatas que elas são cheio de água e é o que alimenta o pé de embu no verão todo ele pode passar dois três anos sem chover ele resiste ele pode não dar fruto mas ele não morre isso quer dizer mano mano lembrando gente aqui é a raiz do embu que ele se transforma uma batata né e essa por que chama batata porque ela engrossa né ele gosta tem batatas no caso esse pé de embu é novo né mas se você ver pé de embu por exemplo e matas fechadas que tem muito né tem batata de pesar 30 kg 40 kg que ela começa crescendo assim por cima da terra e vai engrossando e ali a dona tem água armazenar água para o verão beleza então vamos ver se nós cata aqui os embu tem pouco ainda mas nós vamos conseguir alguns por aqui ó como o manuel falou tem poucos você encontra alguns ó porque já tá no final da safra aqui ó tem uma aqui ó vou ver se eu vou ver se eu pego aqui esse aqui tá ó tá no ponto quase né mas o bom mesmo quando cai né mano quando cai já tá no ponto ele já já tá pronto para você de cascar ele com medo sem a pele vamos dizer assim ou você faz poupa você tira essa casquinha aqui né é tirar casquinha ou seja temos que manter sempre limpinho né sempre limpo aqui é sempre limpo aqui na realidade aqui já foi já saiu quase uma tonelada de pé de embu durante a safra dele porque ele começou no meio de janeiro nós já estamos no mês cinco só dando embu o tempo todo beleza então depois aí e aqui é um lugar onde chove pouco né mano olha na realidade esse ano começou chuvas no meio de janeiro mas chuvas finas que é a quantidade de água é muito pouca que cai em questão de cinco milímetros dez milímetros é muito pouco o correto é tirar a pele todinha porque dentro tem uma polpa muito legal olha gente eu nunca provei embu é a primeira vez nunca provei mandeiro é mesmo é nunca provei canjerona cajá seriguela no Ceará tinha muita agora embu é a primeira vez vou ver se é bom se não for bom eu falei se você não gosta de açúcar a dosagem do embu é uma delícia gente ele fala é uma delícia porque a pessoa que gosta de muita coisa doce não vai gostar de mim porque o embu ele é meio travosozinho entendeu uma travazinha mas é muito saudável para nosso pois a gente em 2013 eu adoeci seriamente labinitite na minha glicemia foi lá para 136 a minha mãe tem diabetes que que eu fiz o médico falou zé você quer você quer tomar remédio para diabetes ou você quer fazer um regime eu vou para o regime cortei o açúcar totalmente o único açúcar que é absorvido pelo meu corpo é do arroz e do pãozinho e do biscoito eu não como doce eu não tomo refrigerante eu não açúcar de jeito nenhum eu gostava muito de queijo com rapadura qualquer tipo de doce se eu tomar um copo de suco doce eu já fico com com ânsia porque o meu organismo já não aceita mais o açúcar portanto o único açúcar que eu ainda consumo é o da banana da fruta tanto foi um padrão de vida que eu adotei eu não a não ser que eu chegue na casa de um amigo que uma pessoa que o amigo da pessoa que eu não conheço e ainda possa ser que eu prove em alguma coisa doce mas na minha casa é muito difícil minha esposa faz bolo e eu não como bolo porque muito difícil também às vezes eu provo mas é muito difícil eu provar em bolo porque o açúcar ele é muito prejuicial à saúde então lá ó ele tem a pele bem firme olha e ele ele é legal ele tem assim um gostinho de cangerona nem é muito doce nem é muito amargo esse aqui tá tá madurinho tá beleza olha ele só é mais travoso quando ele tá mais verde ele tem um carocinho ó pequenininho aqui ó é também madurinho é bom então minha gente o manuel vai deixar o o link do canal dele aqui no final no pelo comentário se vocês pudessem escrever para ajudar ele ele tá começando agora ele tem umas ideias boas mas ele vai com o tempo ele vai desenvolver quando eu comecei o meu canal zé maria lima eu nem sabia falar direito é não tinha intimidade com as câmeras era só pedreiro hoje tô aprendendo ainda mas já tô bem melhor do que o que eu já fui tô aprendendo e com vocês uma porque enquanto o público aumenta mais manuel não é melhor a gente tem que fazer conteúdo porque se a gente não tem os conteúdos bom a gente vai se perdendo mano é o que eu achei aqui que faltou aqui que todo o nordestino planta era um pé de de jirimum né que lá em são paulo chama-se abóbora e um pé de melancia eu não vi aqui ó na realidade você vai se surpreender quando fazer ou nesse vídeo ou em outro vídeo um partido de jirimum e nós vai mostrar para você o tamanho do jirimum depois que eu cheguei aqui no prazo de quinze dezoito dias que eu tô aqui aqui nós hoje é hoje é vinte e dois vinte e dois de maio né vinte e dois de maio maio de dois mil e vinte e dois até o dia trinta eu vou ficar aqui com ele vou lá no 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 tanque no tanque de pedra vai estar no canal zé maria lima e é isso aí gente vou um teatro pra pra vocês e o sol de viola o sol tá se pondo aqui gente aqui é muito quente mas hoje tá em torno de vinte e um grau mais ou menos de um e três graus é aquele friozinho gostoso aqui eu não tá calor hoje se for velho se fosse todo dia assim era bom demais viu nós estamos vivendo nesse momento mas teve mais ou menos quatro dias atrás nós chegamos aí a temperatura de quase quarenta graus e eu o cair trabalhando de costa para o sol de tarde e de manhã de costa para o sol nascente então eu tô com couro parecendo que passou fogo mas glória a Deus por isso pois é abração foi tia meu gente até o próximo vídeo então acompanha o canal aí indica para os parentes para os amigos o canal tá indo devagarinho mas nós vamos chegar lá um abração foi tia o zé maria lima tá aí com quase setecentos mil inscritos já era para tá com uns quatro cinco milhões deu lá o conteúdo é muito bom também mas daqui para a gente tentar pôr mais vídeo nesse canal e sempre que der a gente vai fazer vídeo pra 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 vocês mas nessa até o dia dez agora até o dia trinta de de maio vamos procurar fazer um vídeo ou dois por dia tanto no meu canal como para o seu exatamente vamos jogar no seu canal abração vamos lá tchau 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 abraço